Tragam argolas, brincos, tudo que possuírem de ouro. Tomou decisão acertada, Arão. Dê ao povo o que ele quer e logo tudo ficará em ordem novamente. O que está vendo aqui, Arão? Sim, porque está pedindo ouro para as nossas mulheres. Arão enlouqueceu. Ele vai construir um ídolo. Meu pai não está no seu estado normal. Se fosse outros tempos, ele não concordaria com isso. Eu também falei com Arão, só que não adiantou. Ele foi iludido por Apuk. Acha que isso vai acalmar o povo. Só vai enfurecer o Deus de Israel. Arão! Arão! Não faça isso, meu filho. Por favor. Para, enquanto é tempo, Arão. Você está desonrando a Deus. Moisés pediu para que você tomasse conta do povo, meu irmão. O que eu estou fazendo? O povo está fora de controle. Você se manterá calmos por algum tempo. Isso não é tomar conta. Você está se deixando dominar pelas vontades deles. Sabe-se lá que caminho isso nos levará. Só quero um rosto para adorar a Deus. Mal nisso, mãe. Você sabe muito bem o que tem de errado nisso, meu filho. Todos nós ouvimos quando Deus disse para não fazermos imagens para adoração. Não são vocês que têm que aguentar as pessoas reclamando, dia e noite. Só quero que me deixe em paz. Não são vocês que têm que aguentar as pessoas reclamando. Pai, pai, isso é um absurdo. Para, Pouke. Se me metam. Eu sei o que estou fazendo. Você pode pagar caro. Deus está vendo. Arão concordou comigo. Saiam daqui. Saiam. 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 Saiam.